Todo o mundo do handball reunido aqui na região, fora o dentro de quadra. Os Nasdo Sabiazinho é a referência do momento do melhor handball do planeta na categoria sub-21. Só tem jogo de alto nível técnico. Da recepção ao passe, da progressão ao arremesso. Quem é da modalidade entende a linguagem, mas não custa dar uma recapitulada no assunto. O vitorioso esporte foi para a galera do Mundial e encontrou um especialista em handball. Professor de educação física, campeão mineiro universitário, André Jabur, sabe tudo e algo mais da modalidade. E não esconde o jogo. Dá uma geralzona para a gente aí, professor. O handball é um esporte interessante porque jogam seis jogadores de linha e um no gol. Não há uma previsão de revezamento. Pode entrar e sair a qualquer momento do jogo. Existe uma área específica, que é uma zona de entrada e saída, que está próxima à linha central do campo. É demarcada. Não precisa avisar o árbitro para entrar e sair. Desde que só entre quando tiver o jogador já saído. Não pode ter sete jogadores em linha. A não ser que o goleiro possa jogar em linha. E a situação de jogo é trocar a bola o mais rápido possível para confundir a defesa. Já dá para fazer uma leitura melhor do que está rolando em quadra entre as seleções do Qatar e da Romênia. E do que está rolando em Uberlândia, sediando a competição mundial de handball. Professor André Jabur não tem dúvida do que isso vai render para o esporte da cidade. Eu acredito. É uma forma de estar popularizando a prática esportiva, a prática coletiva, a prática do handball. Que é um esporte extremamente interessante porque é jogado com as mãos. Existe outro nível de habilidade física e habilidade intelectual e habilidade coletiva. Então eu acho importante que estimula as crianças, os jovens e os adultos a estar praticando mais esse tipo de esporte. Que começa a estar mais em evidência. Obrigado.